Estamos aqui no Parque do Mundo Brasil, na Ilha Terceira, que conseguimos aqui ver um veado a comer do lixo. Podem ver, seria sensato que estes caixões de lixo fossem fechados, por não permitir que estes animais se alimentassem do lixo. Veio ele agora. Como podem ver, há lixo no chão também. Estou-se. Como este é menino. Piloto! Não dices nada! Viste? Por que eu vou ficar com gente? Por que? 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 Vamos lá para nós. Por que? highlight! Vamos lá para nós. ee